Daí você chega na balada com seus amigos e vê aquela drag maravilhosa e comenta Gente, como ela é linda! Mas bicha, ela não é uma drag, ela é uma travesti Não, ela não é uma travesti, ela é uma transexual Bicha, é um menino de peruca É só um gay, todo gay quer ser mulher A coisa tá ruim pro seu lado, hein, bicha Tá ruim mesmo A gente desentendeu o que é gênero Masculino, feminino E tudo esse caminho que existe entre um e outro Gênero é como a pessoa se identifica perante o mundo Como é que ela se sente na sociedade Isso pode ou não estar ligado ao sexo com que ela nasceu Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra O gênero é multifacetado Definir é sempre limitar alguma coisa Então a gente acaba perdendo muito do que as pessoas são Tentando colocar cada pokémon numa pokebola, sabe? A gente não é pokémon, bicha Mas a definição ajuda a gente a entender melhor os gêneros que existem Vou tentar dar alguns exemplos aqui pra ver se você entende Uma travesti usa uma roupa, um acessório, um corte de cabelo Mas ela também faz mudanças no corpo Como colocar silicone, uma cirurgia facial, um tratamento hormonal E ela se sente bem assim Já um transexual usa roupas, acessórios Sente a necessidade de mudar seu corpo com tratamento hormonal Uma cirurgia facial E também sente vontade de adequar o seu corpo Fazendo a cirurgia de mudança de sexo Essas pessoas expressam o seu gênero na sociedade em diversos graus Desde aquele que quer transformar seu corpo completamente No sexo oposto Que é o caso da transexual Até o mais simples Que é quem apenas quer se vestir com roupas do outro sexo no dia a dia E onde é que a drag queen entra nisso? Vou te contar um segredinho, vem aqui Vem aqui, bicha A drag queen não entra nisso É outra história Não faz parte de identidade de gênero Como assim? Drag queen não é uma expressão de gênero É uma expressão puramente artística Pode ser feito por mulheres, homens, héteros, gays Uma mulher que se transforma num personagem masculino Um homem que se transforma num personagem feminino Pode ser o que você quiser, querida Porque é tudo palhaçada Tinha até uma drag em São Paulo, bem famosa Que o personagem dela era um gato Tipo, você não precisa ser um personagem nem humano Afinal, você é um ator Você se transforma no que você quiser, querida O azar é teu Essa é a grande diferença das drag queens pros transgêneros A drag queen não passa de um ator A gente não vive o personagem no dia a dia A gente é feita de espuma De cosméticos A gente é feita de plástico Você taca água nisso, querida? Desmancha, derrete, evapora A gente é personagem Eles são pessoas comuns Tão incrível e tão banal quanto qualquer outra pessoa Ela paga contas Ela assiste Big Brother Ela tem espinhas na cara Agora eu vou fazer a Glória Calil Vou te dar umas diquinhas de etiqueta e convivência Nunca chegue pra uma trans e fale Nossa, você é igualzinho uma mulher Ela é uma mulher Porque é assim que ela vive o dia dela Se você fosse mulher, eu pegaria E as pessoas tentam falar essas coisas como se fossem elogios Se você é do tipo de pessoa que fala Ela não é uma mulher porque ela não tem útero Será mesmo que as pessoas podem ser definidas por uma parte do corpo delas? Provavelmente você também é o tipo de pessoa que fala Que gordo faz gordice Ele rouba porque ele é negro Meninos não choram Será que tá no seu corpo mesmo? A resposta para suas condutas Será que tá aqui ou aqui? Já pra uma drag queen Nunca fale algo do tipo Nossa, mas você é tão bonito de menino Por que você se monta? As pessoas falam isso tentando te elogiar Queriam dizer que você é um cara gostoso Mas na verdade elas estão sendo extremamente machistas Estão querendo reafirmar um padrão Isso é bastante ofensivo e preconceituoso Parabéns Tá confusa? Ficou louca? Foi informação demais pra sua cabeça? Se você é gay, acho bacana você conhecer um pouco mais sobre esses assuntos A identidade de gênero é um assunto bastante vasto E um campo muito capricioso Onde a gente pode cometer vários erros Mas tente se esclarecer Vou deixar aqui embaixo Vários links legais de palestras Filmes que talvez você possa assistir Porque eu não vou ficar falando tudo Afinal não sou telecurso pra ir na sua casa te ensinar, né querida? Vamos fazer a sua parte Se você é hétero Não entendeu coisa nenhuma Ficou mais perdida? Perceba que não existe só azul e rosa Existe um arco-íris inteiro de gêneros Pra serem vivenciados, conhecidos E principalmente respeitados Pensa assim É tudo gente Tá bom? E é nessa que eu vou Beijo Beijo Beijo